Oi gente querida, estamos aqui de novo para contar para você o que rola amanhã no nosso portal Saúde Livros e na nossa janela da Paulista. Como amanhã é dia internacional da mulher e eu já estou cansada de ficar falando de feminismo, né? 25 anos falando de feminismo na TV, 50 anos falando de feminismo nos jornais, nas revistas que eu escrevi, nas palestras que eu dei em todo lugar e o que que mudou? Muito pouco. A nossa condição de mulher mudou quase nada, não foi, Filipe? Foi, né? Então, amanhã aqui na nossa iluminada janela da Paulista eu falo do amor entre a poeta Elizabeth Bishop, americana, e a carioca Lota Macedo Soares. A Elizabeth Bishop acabou passando grande parte da vida dela aqui no Brasil, vivendo com a Lota, que era uma paisagista maravilhosa na frente do tempo dela, sensacional, uma carioca. Maravilhosa. Tem até um filme que chama Flores Raras, que é do Bruno Barreto, que é muito lindo também o filme. Vamos falar de amor, o amor entre as mulheres, pra comemorar esse triste dia 8 de março. Ah, mas não tem importância, a vida segue, né? Então, até amanhã, se Deus quiser, um bate-show e boa noite. Tchau. 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 Tchau.